Oi gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa cultivando no quintal. Hoje eu vou apresentar para vocês as minhas suculentas que eu colocava, fazia aquela listinha de desejo, mas eu achava que eu nunca ia ter ou então que ia demorar muito. Gente, eu estou falando isso no início que eu comecei a cultivar suculentas, 4 anos atrás ou mais, que eu era muito distante, gente, eram suculentas que eram bastante caras, principalmente aqui, a gente não encontrava e não era comum assim a gente ver as pessoas vendendo plantas pela internet. E depois que começou a vender, além de ser muito cara, eu também não tinha coragem de comprar pela internet, também pelo preço eu não pensava em comprar. A primeira, gente, é a malda brasileira, vocês vão até achar engraçado, mas essa planta já foi cara um dia. E essa planta eu adquiri através de uma pessoa que veio aqui para comprar glauca, e aí depois ele me presenteou com essa planta, gente. Eu era, gente, eu fiquei tão contente com essa malna, que toda vez que eu perdi alguma planta que eu tinha comprado por 20 reais, eu pensava nela e me contentava porque eu tinha uma malna, que na época ela deveria custar uns 80 reais, uma muda assim no pote 11. E aí junto com ela, eu ganhei também uma que me falaram que era a Mona Lisa, né, que essa que hoje eu sei que é mandala com marrógane, mas aí foram as duas primeiras gibifloras minhas maravilhosas. A terceira foi a carancolata. Gente, foi a primeira suculenta verruguenta que eu conheci, na época também, ela ainda era cara. E aí um dia eu conheci uma pessoa aqui do bairro que falou que tinha essa planta, e aí eu implorei para ela vender uma muda para mim, aí ela tirou uma estaquinha e vendeu para mim por 10 reais, que demorou, eu não tinha experiência ainda, demorei para fazer ela multiplicar e para fazer ela ficar bonita, mas eu fiquei muito feliz. Agora as próximas, gente, hoje eu não sei mais a ordem de quanto foi que eu adquiri. A Mauna Loa. A Mauna Loa, eu ficava admirando ela nos canais das pessoas, em feiras, então ela com bastante verruga e que imitava várias outras muito caras. E aí eu pensei, então essa vai ser minha próxima, eu quero adquirir ela, já não está tão cara, né, na época custava mais ou menos uns 100 reais, mas uma muda, já bem grande. E aí, falando desse meu sonho, a Luciene do canal Cultivando o Sonho me prometeu uma muda. E antes que chegasse a da Luciene, a Bel do canal Bel Pedacinho do Céu mandou também uma para mim. Então hoje eu tenho duas Maunas Loas que estão maravilhosas. Essa aqui é que veio lá da Luciene, é a anterior da Bel, mas todas já estão começando a sair verrugas. A Dionysus é uma planta também que era bastante cara e geralmente era pequena que as pessoas vendiam. Então um dia eu achei uma do tamanho de uma moeda de um real, que custava 15 reais aqui numa floricultura. Eu fiquei muito feliz, ela estava até separada num local, porque era uma considerada especial. E aí eu comprei essa suculenta e até hoje, gente, eu não consegui assim ter sucesso com ela, tá? Desse jeito aí. A Lovely Rose, a gente já ficava encantada com a suculenta. Eu achava ela bem cara, as pessoas vendiam ela bem pequenininha mesmo. E aí do nada, um dia, a Diva Almeida, lá do canal Diva Almeida, suculentas e mais, me ofereceu um presente. E aí ela mandou a Lovely pra mim e olha que sucesso que eu tive com ela, gente. Hoje eu tenho Lovely pra todo canto aqui, tem essa baciada e ela é muito linda. A Gila também, a Gila, essa eu pensei assim, essa eu nunca vou conseguir mesmo, porque nenhum lugar aqui na minha região vendia essa planta. E comprar pela internet, gente, ela era muito cara mesmo. Aí conheci uma pessoa aqui também que colecionava suculenta e aí ela me propôs uma troca. Ela trocou uma Glauca, que já tava bem assim, cheia de filhotinho, em uma Gila. Então, essa já é a filha da Gila que ela trocou comigo. Na verdade, a mãe tá bem pequenininha porque sofreu muito no verão. E essa aqui, que é a filha que foi a que desenvolveu. Mas eu já tive várias mudas aqui da Gila. Então, foi uma suculenta que eu achei bem fácil pra cultivar. Tive bastante sucesso com ela. Então, gente, as suculentas são assim. Tem umas que a gente consegue cultivar bem, outras a gente já não consegue muito. Às vezes a gente até consegue manter uma, mas não consegue multiplicar. A esta Afterglow, gente. Nossa, a Afterglow, eu era apaixonada. Sou ainda, né? A Cante Afterglow. E aí, eu adquiri primeiro a prima dela, né? Que é a Morning Light. Na verdade, é a irmã, né? A Morning Light. E pensava um dia conseguir, mas era bem cara a Afterglow. E também, um dia, eu fui presenteada pela Adiva Almeida com uma mudinha. E hoje, eu já tenho várias Afterglows. Tive bastante sucesso com ela, com a multiplicação. É uma suculenta muito linda. A Madiba. A Madiba foi também bem interessante, gente. A Madiba também foi a suculenta da minha lista de desejo. E uma amiga minha aqui, ela comprou uma Madiba aqui na região. Nós ficamos impressionadas porque não vendia a Madiba aqui na região. E aí, ela falou. Ela tá saindo uma mudinha. Assim que ela tiver como tirar, eu vou te dar. E ela me deu essa mudinha. Ela teve uns contratempos no verão, mas já está recuperada. Está ficando linda. Gente, isso aqui é uma paixão. Eu conheci essa planta em uma feira. Fiquei encantada. A Virginia Lee. Uma planta muito linda, mas eu pensei assim, gente. Vou contentar com a Mauna, com carúncula, né? Porque a cor lembra um pouquinho assim. E eu acho que eu não vou ter essa planta. E aí, gente, ganhei. Essa foi minha primeira. Que veio lá da Jana, do canal Plantas da Jana e Mais. E aí, eu sofri muito com essa planta porque ela não queria se desenvolver aqui. Aí, veio o verão e assim, eu não tinha local para colocar coberta. Ela começou a fungar e eu cortava. Ela apodrecia. E aí, depois eu recebi mais essa, gente. Que olha que coisa mais linda. Vocês podem ver que a primeira não está com carúncula. Ela veio com carúncula, mas chegou aqui e ela perdeu. E aqui não. Essa veio com carúncula e manteve. Que está maravilhosa. Está bem grande, bem desenvolvida. Gente, é uma paixão essa planta. Eu sonhei muito em ter essa planta. Mas eu achava que era muito distante para mim. Eu achava que eu não ia conseguir essa planta. Até hoje, eu olho para ela e não acredito que eu a tenha. Essa, gente, é uma colibra. A colibra também, gente. Essa veio da Bel, do canal Bel Pedacinho do Céu. A primeira, gente. A primeira. A emoção é muito grande, né? Eu também achava que eu nunca ia ter essa planta aqui. E agora, eu tenho duas, gente. Porque a Bel me presenteou com essa. E teve um problema também. Porque é a época do verão. E eu não conseguia adaptar ela. E aí, eu recebi outra. Lá do canal da Jana. Plantas da Jana e mais. Que é essa aqui. E ela também já está desenvolvendo muito bem. E a primeira também. Viu que eu já tinha outra, né? E começou a se desenvolver também. Então, agora, eu tenho duas colibras maravilhosas. Parou aquela ansiedade, né? Porque, às vezes, o medo que a gente tem de perder a planta acaba. Parece que até prejudica. E aí, agora, eu parei com essa ansiedade. Porque agora, eu já tenho duas, né? Então, com certeza, elas vão desenvolver muito bem aqui. E logo, eu estarei multiplicando pra ficar mais segura. E depois, a gente veio a línguas. Essa língua, gente. Nossa, eu... Era uma suculenta que eu olhava pra ela e pensava assim. Gente, se existe... Eu achava muito exótica. Muito maravilhosa. E aí, uma vez, o meu irmão... O colega dele tinha uma. E aí, ele me mostrou. Perguntou se eu tinha. Eu falei. Nossa, essa aí, eu acho que eu nunca vou ter. Na época, ela custava 250 reais uma muda. E aí, eu consegui essa aqui, primeira, através da Margarida Dutra. Do canal Margarida Dutra. Uma amiga também que eu conheci através do canal. E ela me presenteou. Eu já fiz o corte aqui, ó. Já deu mudinhas. Foi na época do verão também. Que ela tava... Fiquei com medo de perder. E depois, gente, eu recebi mais uma. Essa aqui, que veio lá da Jana. Da Janaína também. Que já está bem desenvolvida. Então, tá maravilhosa. Eu só tenho duas. E logo eu terei mais, né? Porque o caule da outra já está brotando. E brotou duas mudinhas. E essa aqui também, gente, que veio da Jana. Essa aqui, eu pensei que eu realmente... Essa aqui, eu achava impossível. Porque todo mundo reclama da dificuldade dessa planta. Que é a mandala. Essa aqui veio da Jana um tronquinho com duas mudinhas. Teve um problema também. Fungou muito aqui. E aí, perdeu as folhas. Mas eu estou com esperança que esses dois brotinhos aqui vão se desenvolver. A opalina. A opalina também era um sonho. E eu ficava me contentando com o Sonatias Cubaldi. Eu tinha um Sonatias Cubaldi que ficava assim, parecendo com a opalina. E aí, até que um dia eu conheci também uma pessoa através do canal. E ela me presenteou com essa opalina. Então, hoje é uma planta também que se encontra fácil. Mas, até pouco tempo, não era. A Calancoa Cincepala. Gente, essa aqui era... Era muito difícil, assim, a gente encontrar essa planta por aqui. E eu fiquei apaixonada por ela. E aí, um dia, eu fiz uma compra com a Luciene, do canal Cultivando o Sonho. E aí, eu quis comprar uma mudinha bem pequenina. Ela falou, não tem como vender, porque ela tá muito pequena. Mas aí, ela me mandou de brinde, gente. Uma desse tamanho. E hoje, eu já tenho essa planta. Já consegui multiplicar. Já tem mais um vasinho. E foi uma coisa muito maravilhosa. Essa aqui também, gente, eu conheci na feira. Que é a Encryble. Que foi também um presente da Jana. E é uma planta também que eu achei que eu nunca ia ter. Porque essas plantas caras, geralmente, eu fico só admirando aí no canal das pessoas que tem. Mas, como não é uma coisa que eu encontro por aqui, e raramente, assim, eu compro suculentas pela internet. Eu pensei que eu não ia conseguir. A Barão Bold é uma suculenta também, que eu achava maravilhosa. Conheci com a Sandra Brito. E depois... A minha primeira veio da Luciene, do canal Cultivando o Sonho. E depois eu recebi essa aqui, da Jana. E hoje eu tenho duas. Uma... É... Porque uma eu perdi. E a outra... E eu... Mas eu consegui fazer uma muda dela. Então, fiquei com duas. A Lola... Gente, a Lola também foi um presente. Eu achava muito linda essa planta. Mas eu também era bem cara. E eu não conseguia por aqui. E aí, da mesma pessoa que eu adquiri a Gila. E ela trouxe pra mim uma mudinha. Que é essa pequenininha. A pequenininha foi porque eu retirei a ponteira. Daí nasceu... É... Essas outras duas mudas. Então, eu fiquei com três. Eu multipliquei. Fiquei com três Lolitas aqui. Que estão maravilhosas. É uma planta que eu acho muito linda. É bonita e não ocupa espaço. É... É apaixonante, gente. Essas plantinhas. E a outra, gente. Também. Que é um sonho bem antigo. Mas eu consegui só agora. Que é a Rain Drops. Essa veio lá da Creuza. Do canal Suculentas da Creuza. Cultivando o Amor. É muito linda, gente. Eu nem acreditei. Quando ela falou que me daria esta planta. Ela é apaixonante. E essa eu conheci também com a Sandra Brito. Há muito, muito. Há mil anos atrás. E eu achava que é uma planta muito interessante. Gente, o Cotiledon Pendens também. Foi uma planta que eu apaixonei à primeira vista. E a Luciene do canal Cultivando o Sonho. Foi que me presenteou pela primeira vez. Eu tive essa planta aqui. Que é esta cuia que vocês estão vendo. E essa que eu mostrei anterior. Eu comprei numa feira. Mas antes, minha primeira moção foi esta. Que eu recebi da Luciene. Eram uns galhinhos. E ficou assim. O tapete peça também. Era uma planta que eu conheci também. Com a Sandra Brito. Há muitos anos atrás. E eu achava a coisa, assim. Surreal. E hoje eu tenho ela aqui também. Através da Luciene. Do canal Cultivando o Sonho. Gente, eu quero agradecer também. E já aproveitar para agradecer. Todas as pessoas. Essas pessoas que eu estou falando o nome aqui. Porque graças a essas pessoas. Hoje eu tenho as suculentas. Que eu sonhei bastante. Algumas eu comprei, gente. Mas a maioria foi presente mesmo. Dessas pessoas. Dessas amigas, né. Então eu esqueço a ordem aqui. Que eu adquiri as plantas. Mas das pessoas. Eu acho que eu nunca vou esquecer. Essa aqui, gente. É uma rubro marginata. Gente, essa planta também. Eu achava muito linda. Muito exótica. E só agora eu consegui adquirir essa planta. Lá da Bel. Do canal Bel Pedacinho do Céu. Ela também teve um probleminha aqui. Mas já está em recuperando. E é uma planta que eu acho muito linda. E essa, gente. A papagueno. Foi uma surpresa lá da Creuza. Do canal. Para os suculentos da Creuza. Cultivando amor. Gente, essa planta também. Eu conheci ela numa feira. E eu achei interessantíssima. Porque as verrugas dela. Ela é como se fosse uma bordadura. Eu achei muito apaixonante. A cor dela. O verde dela. Eu acho maravilhoso. E nem pensei que eu ia ter essa planta. E hoje eu tenho ela aqui. A Beatriz também. É uma das plantas sempre. Essa é bem antiga, gente. Que eu adquiri. Bem antiga mesmo. Consegui ela em floricultura. Mas a primeira vez que eu vi que eu apaixonei. Foi na Sandra Brito. E ela mostrando apenas uma folhinha brotada. E hoje eu tenho essa planta aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aproveitando esse finalzinho aqui também. Para tornar a agradecer todas as pessoas. Todas as pessoas que me fizeram feliz com essas plantas maravilhosas. Eu tenho certeza que algumas dessas aqui. Hoje eu não teria se não fossem essas pessoas. E eu sou muito grata. E toda vez que eu olho para essas plantas assim. Que eu ainda não acredito, né? Que são minhas. Mas são plantas que eu tenho muito carinho por elas. Tanto pela planta que eu queria. Tanto pelas pessoas que me presentearam. São várias. Tem outras também, gente. Que eu fui presenteada. Que eu fiquei muito feliz. Plantas caras também. Mas o vídeo de hoje foi para mostrar para vocês as plantas que eu tinha conhecimento. Que eu via. E que eu achava que eu nunca ia ter. Então, por isso eu selecionei só essas. Mas eu tenho várias outras também. Que eu tive aqui de presente. E que são plantas também. Que na época eram bastante caras. A gente sabe que no mundo das suculentas. A gente não tem uma finalização. Para a gente dizer se. Ah, cheguei. Já tem todas que eu quero e pronto. Porque o desejo de ter uma suculenta. Começa a partir do momento que você conhece aquela suculenta. E aí você fica sonhando com ela. E eu, da minha lista de sonho. Só falta duas agora. Que é a Kante e a Compton Carrossel. A Kante é mais fácil para conseguir. Mas a Compton Carrossel eu sei que vai ser mais difícil. Porque é uma suculenta que a gente pouco vê. As pessoas cultivando ela. Mas como eu sei agora que nada é impossível. Eu não tenho mais essa mentalidade. De achar assim que eu nunca terei essas outras duas. Eu vou ficando por aqui. Mas eu selecionei aí uma lista de vídeo. Caso você tenha interesse em assistir. É só clicar nessas fotinhas que estão aparecendo na tela. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe um joinha para mim. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.